Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Mais uma vez passando aqui para fazer o meu trabalho. Hoje eu quero mandar um salve para o nosso amigo Chico Museu, TV Chicão e o grandioso Clebson do canal Reforma aqui. Esses são os nossos heróis, os nossos guerreiros. Eu coloquei aí na chamada, na capa, que TV Chicão perdeu a parceria com o nosso amigo, com a ponte Chico Museu. Não pessoal, foi só uma chamada que eu dei para mostrar para vocês como os canais estão se unificando. Olha, a reforma aqui, chegando lá no Piauí, que sabedoria, né? Mas por trás disso tudo, sempre tem uma mão amiga. Faço bem você também. E de repente, vejo o que aconteceu. Mas deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. É uma história belíssima. E de repente, se você quiser conhecer realmente essa história, procura no canal do Chico Museu, que você vai ver naquele vídeo que ele vai levar ali uns recebidos para a personagem dele, que vai ficar aí o nome. Então, naquele momento, naquele encontro, chega lá, TV Chicão já estava lá e já estava usando o boné do canal Reforma aqui. E de repente, o Chico Museu chega e leva um susto. Que negócio é este? Fazendo propaganda aqui do canal Reforma aqui? O que é que é isso, né? TV Chicão leva o maior susto? Pensou, dessa vez eu estou despedido. Mas não foi nada disso, pessoal. Deu uma grande gargalhada à galera, todo mundo. Porque ali estava Chaguinha, pescador. Já estava usando o boné do canal Reforma aqui. Já estava... Quer dizer, Clebson já havia mandado bonés ali para aquela família do Chico Museu. Inclusive, a Esperança também ganhou o boné do canal Reforma aqui. Foi tudo muito engraçado, muito divertido. Mas o importante é que o canal Reforma aqui já está ultrapassando fronteiras. Está chegando do outro lado. E daí a pouco vocês vão perceber o que vai acontecer. Tem pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. Que às vezes precisam de uma ajuda, de uma solução para o seu problema. De realização dos seus sonhos. E de repente, um canal vai depender do outro. Nessa unificação, o que vai acontecer? Eles vão estender a mão e vai... Com certeza, o nordeste será todo atendido. Porque aquele que estiver mais próximo vai realizar aquele trabalho. E as parcerias têm aumentado, têm crescido. E por isso, os nossos amigos estão recebendo ali apoios dessa equipe maravilhosa, desse povo. Porque eu tenho certeza que todos trabalham por um bem comum, que é ajudar os menos favorecidos. E o trabalho está ficando cada vez mais maravilhoso, porque a família está crescendo. Eles estão se unindo de tal maneira que está agradando aos olhos de quem vê. E com isso, pessoal, eu tenho certeza que não vai ficar ninguém sem receber a sua parte. Porque a semente está aí sendo distribuída. Os bons semeadores estão aí com a semente nas mãos. Estão fazendo o seu trabalho. Eles não estão guardando os seus talentos. Nós recebem e guardam os seus talentos. Eles mostram ali para o mundo inteiro. Isso é muito bonito. Porque quando você esconde o seu talento, certamente quem vai ficar no prejuízo é você. Quando você não mostra o seu talento, não coloca para render, o prejuízo é seu. Porque ninguém vai conhecer. E aí, com esses canais, a gente observa que sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre chega alguém. Sempre chega uma mão amiga para ajudar a distribuir e a realizar o sonho das pessoas. É o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijo para vocês. Mas eu quero dizer que TV Chicão continua cada vez mais forte, com a sua esperança. E tudo está cada vez mais maravilhoso ali com aquela família. Então, pessoal, vamos lá dar o apoio ao nosso amigo TV Chicão, porque ele merece. Aliás, todos os canais merecem. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus.